Atenção, se você quer saber como conseguir esse robô aqui de graça, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar E aí, eu sou o Noilão, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PK-XD E pessoal, hoje eu tô aqui com o meu pet, o Ninja, porque nós vamos em busca dos novos robôs que estão chegando no PK-XD Isso mesmo, pessoal Mas antes de eu mostrar pra vocês e explicar como que faz pra conseguir esses robôs Você que tá vendo o vídeo, ó, já deixa o like embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho E faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão Eu quero ver quem consegue deixar o like antes da gente chegar ali na concessionária Então, vai, pessoal, tá valendo Deixa o like rápido, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque eu já tô chegando Prontinho, acabou o tempo E aí, você conseguiu deixar o like aí embaixo? Comenta se você conseguiu E, mano, hoje o vídeo vai ser muito legal, pessoal Porque esses novos robôs do PK-XD São simplesmente muito show de bola Além deles serem muito robustos e legais Porque a gente praticamente consegue voar Eles também tem um compartimento secreto aqui pra gente guardar os nossos pets Mas esse daqui é só o primeiro robô que chegou no PK-XD Até porque outros robôs estão vindo para o jogo E eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Tudo bem, pessoal? Não é novidade pra ninguém que os novos robôs do PK-XD chegaram pra ficar Porque eles são muito legais e todo mundo praticamente amou Mas essa daqui é só um protótipo A primeira versão dos robôs mechas do PK-XD E a gente vai ter novos robôs Pelo menos é isso que diz Essa imagem aqui Que vocês podem ver Que a gente tem o robô mecha da Glitch, galera Vocês estão vendo só? Que legal! Esse robôzão aí é o robô da Glitch Vocês podem ver que ele é igual ao robô do PK-XD Só que tem as cores da Glitch E ali tem o lugarzinho do pet dela também Que é o pet da Glitch, galera Esse robô ficou muito, muito legal Essa é uma imagem feita pela minha animation E ela cria as animações oficiais do PK-XD Aqueles vídeos bonitinhos que você vê das atualizações Sim, são criados por uma animadora E ela que postou essa foto Então, a gente tem que investigar sobre essa foto E descobrir mais sobre esses novos robôs Isso quer dizer que tá na hora da transformação A minha parte secreta agora, pessoal Pra poder investigar sobre todos esses mistérios do novo robô E meus amigos da turma do Própolis estão até aqui ainda Ai, ai, ainda bem que eles estão Essa história do Própolis essa semana bagunçou todo o PK-XD Então, por enquanto é melhor se a gente continuar meio seguro aqui Não é mesmo, Cadu? Então, eu vou deixar ele aqui, pessoal No nosso corpo dadorzinho Fazendo uma pesquisa pra gente agora Porque na última vez que eu pesquisei sobre esses novos robôs mechas Eu descobri, na verdade, que esse novo robô se chama Robô Azul, galera E se o nome dele é Robô Azul Quer dizer que vão ter robôs de outras cores, pessoal Porque aqui no PK-XD a gente tem vários tipos de veículos Por exemplo, a gente tem aqui a nave do Admin Mas a gente também não tem só a nave do Admin, pessoal A gente também tem a nave da Glitch, a nave do Ninda Isso quer dizer que se o PK-XD lançou um veículo e todo mundo gostou Ele vai lançar esse veículo de novo, pessoal Como foi o caso das naves A primeira nave, essa aí, foi a do Admin Mas depois a gente também ganhou a nave da Glitch A nave do Flicker e também a nave do Ninda, pessoal Todas essas naves têm basicamente o mesmo padrão Elas voam e são bem rápidas e bem bonitas Então a gente pode esperar que todos esses mechas tenham o mesmo padrão também, pessoal Eles vão me deixar bem bugado lá no céu Meu Deus, olha só Eu tô sozinho controlando aqui, ó Eu fiquei lá no céu Vocês tão me vendo ali, pessoal? Tá bom Isso deu um pouco de bug Mas, na verdade, eles vão seguir o mesmo padrão Igual vocês viram a foto do robôzão da Glitch Ele parece ser muito legal, galera Mas se a Glitch vai ter um robô no PK-XD Quer dizer que o Admin também vai ter, não é mesmo? Exato, galera Não tem como um super vilão ter um mecha dentro do jogo E o Admin não Então é por isso Que eu deixei preparando aqui embaixo Na nossa máquina de teorias As novas imagens do robôzões mechas do PK-XD E tem mecha de tudo que é tipo Tem mecha do Admin Tem mecha do Ninda Tem mecha do Team Volts Tem mecha do Team Flame Enfim, todos os novos robôs que tão pra vir Para o PK-XD, pessoal Então vamos dar uma olhada aqui Como vocês podem ver Tá aí no nosso computadorzinho Aparecendo na tela, galera O robô normal Mas agora a gente pode pedir Pra inteligência da nossa máquina de teorias do PK-XD Criar como ela acha que vai ser Se a gente tivesse um robô do Admin E olha só isso que ela fez, pessoal Ela realmente criou o robô do Admin Esse daí é igualzinho o robôzão mecha que a gente já tem no PK-XD Só que com as cores do Admin E tem até o símbolo dele ali Mano, isso ficou muito, muito legal Vocês podem anotar o que eu tô falando Um dia o Admin ainda vai ter um robô mecha do PK-XD E ele provavelmente vai se parecer muito com isso daí, galera Eu tenho quase certeza do que eu tô falando E eu acho mesmo que o Admin vai ter um robôzão também Já que a Glitch também vai ter um que tá chegando Mas também o irmão do Admin tem que ter um Que é o robôzão mecha do Ninda, galera E olha só como ele ficou bonito Ele tem as cores do Ninda e também o símbolo da caveira Que é o símbolo do Ninda Porque ele é bem bravão, galera Eu acho que isso daí também ficou muito, muito, muito legal Com certeza quando o Ninda tiver e ele vai Esse robôzão vai ser parecido com o dele E agora a gente não podia deixar de fora, galera O robôzão do Team Flame Porque o Team Flame e o Team Volt são muito importantes no PK-XD Então é provável que no Gravidade Zero desse ano A gente também tenha esses robôs Só que dos times Volt e do Team Flame Quer dizer, se bem que o Team Volt meio que já tem Porque o robôzão que a gente tem em mecha é azul Mas eu não vou considerar isso, tá? Vamos considerar que o Team Flame também vai ter um E o Team Volt também vai ter um Inspirado nos mechas do PK-XD, galera Os dois tem o símbolo de cada time Um é um raio e o outro é um fogo E ele também tem a cor padrão dos times Ficou muito legal E eu adoraria acabar com o Team Flame com o meu novo robô Viu só que legal, pessoal? Essas foram as imagens que foram criadas pela nossa máquina de teorias Ou seja, pode ser que esses robôs cheguem no PK-XD ou não Só o futuro vai nos dizer Mas eu acho que vai chegar E você? O que você acha? Por enquanto que não chega Eu vou brincar bastante com o meu robô mecha que eu já tenho E ah, você também pode ter um robô mecha igual esse daqui Quer saber como? Eu acabei de receber 5 códigos desse aqui gratuito Pra sortear pra todos vocês, pessoal E eu vou sortear esses super robôs aqui No meu grupo do WhatsApp E nesse grupo do WhatsApp, pessoal Eu sempre mantenho vocês informados sobre todas as atualizações do PK-XD Mando fotos e memes Também mando códigos de gemas e itens gratuitos Então se você não quiser perder nenhuma dessas novidades Entra agora no meu grupo do WhatsApp Onde eu vou mandar o código gratuito que você pode conseguir Esse robôzão Mas corre, porque são só 5 resgates, tudo bem? Ah, e se você não tem o WhatsApp Não tem problema Pede pro papai, pra mamãe Ou pro titio, ou pra titia Pra poder entrar no grupo Ele é super seguro E é feito pra toda a família Tudo bem, pessoal? Então é nóis Eu vejo vocês Até a próxima Valeu, falou e tchau 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 Tchau